e olha que lugar mais mágico mais lindo oiê tudo bem eu estou aqui em Trancoso na Bahia e eu quero te convidar agora para um passeio muito especial nessa casa que eu estou nesse lugar mágico cheio de personalidade cor para você se sentir aqui em Trancoso comigo e aí vamos dar essa volta para começar essa voltinha aqui nessa casa que eu estou nesse lugar muito mágico como eu falei eu vou te mostrar a casinha que eu estou porque na verdade aqui existe é uma área comum e várias casinhas e foram todas decoradas criadas toda essa atmosfera por uma das mulheres mais legais que eu já conheci que você vai conhecer daqui a pouco mas antes eu quero te mostrar essa casinha que aqui já começa pela cor rosa olha que coisa mais linda você poder escolher essa cor para pintar a fachada da sua casa eu acho que Trancoso é a primeira vez que eu tô vindo gente e eu tenho percebido isso como eles é abusam das cores né ou melhor aproveitam as coisas né olha que essa luminária que é feita toda de garrafa pet olha tá vendo que ela é grudada na na lâmpada né faz essa luminária toda de garrafa pet e aqui o que eu achei bem bacana é que essas persianas não sei se poderia falar assim olha como é que ela se movimenta olha tá vendo você fecha a porta quando você entra no meu quarto na minha casinha ela tem esse docel roxo incrível olha que legal como é que são essas casinhas olha eu vou te mostrar tudo né olha o lustre que ela tem aqui eu adoro inclusive essas portas aqui que acabou de bater o que divide né que abre em duas olha que legal e aí você tem um mini fogão que é a coisa mais lindinha do mundo e olha o carinho como fui como eu fui recebido aqui olha olha esses detalhes tudo gente é assim a cara do brasil né a nossa história aqui ó a janela e olha que coisa espetacular simples e espetacular a gente eu vou mostrar pra vocês agora o negócio que você não vai ter condição de não gritar junto comigo olha o banheiro e ele é aberto gente olha aqui todo aberto banheiro a gente vem aqui tem um jardim dentro do banheiro gente olha não tem vidro não tá vendo não é muito legal essa história tô amando vamos ver aqui olha aqui ó uma coisa que eu fiquei apaixonado e eu tô precisando muito pelo amor de deus olha esses cabides eles são quadrados ó e ela falou que é numa tipo uma comunidade indígena alguma coisa assim que é que perto de trancou na verdade é uma hora e pouco daqui fiquei muito apaixonado com isso olha que né manual olha como ela fez também essas prateleiras ó você vê que eu coloquei as minhas malas e é tipo um balanço mesmo sabe fica balançando muito muito legal eu vou mostrar para vocês olha que lindo olhando assim gente eu quero que vocês conheçam na verdade é a Karen né que fez toda essa história que é a dona aqui do lugar e que na verdade é uma artista de decorar tudo que eu vou te mostrar eu vou ver se eu encontro com ela por aí vamos lá olha esse cavalinho gente olha que que máximo é bem nessa decoração toda essa decoração que foi feita para a cari e aí eu tava te procurando olha ela gente que coisa mais linda tudo bom você sabe que eu tava mostrando a casinha rosa para todo mundo ali querendo saber é tudo de você você que pensa a decoração toda sozinha sim tudo eu sou arquiteta arquiteta que eu brinco decoradora e eu gosto de misturar os estilos sem uma regra mas sempre o simples o rústico cores o conforto né que aí sim o conforto tem que ter não pode perder o conforto mas sempre eu gosto das coisas simples sabe com a rusticidade que tem trancoso que a gente está em trancoso né tem que ter esse brasil aqui né assim você é de onde na verdade eu sou paulista mas agora eu falo que eu virei baiana já vai fazer dez anos que eu vim pra cá você já tem dez anos que legal não eu quero saber tudo eu tenho certeza que você está assistindo a gente e também tá louco para saber tudo que você fez então a gente veio saiu largou uma vida de paulista mesmo meu marido era executivo ea gente falou vamos virar hippie e viemos para trancoso aliás a gente foi para outras praias mas trancoso trancou a gente aqui a gente ama esse lugar aí encontrei aqui esse espaço e aqui a gente construiu já tinha algumas casas e aí a gente terminou de construir ainda não terminou né uma eu acho que o lugar tá bom tá na hora de reformar o outro e a gente fez as oito cabanas são muito com chamar de cabanas é e são rústicas são a cara de trancoso das antigas aí você é tão importante né a gente quis resgatar isso sabe mas com conforto uma boa roupa de cama uma boa cama mas o resto é tudo simples é pé no chão ou no chinelo nós vamos dar uma volta e eu quero mostrar para vocês porque eu cheguei aqui ontem à noite estava tudo escuro né então a gente chegou foi super bem recebido e tal só só que hoje de manhã quando eu acordei e vi isso eu falei para que tem um monte de gente que vai ver junto comigo que são vocês olha só eu vou começar por essa área assim que foi a área que a gente ficou ontem me conta dessa torneira aqui que outra já fiquei apaixonado com esse tamanho que é tudo que eu vou montando sabe ser um vaso que eu tinha porque eu tinha uma floricultura quando eu morava em São Paulo e aqui era onde eu fazia as flores aí eu peguei o vaso que eu precisava de uma pia eu tenho um assistente aqui o seu lima tudo é o seu lima que me ajuda aí a gente faz assim tá vendo com o eucalipto que sobrou da obra tudo rústico ou seja e barato você reaproveitou uma coisa que você tinha fez alguma coisa com uma torneira super normal e você sabe que é isso que eu acho que fala para mim o que que é o luxo o luxo é a simplicidade para mim sabe você tem as coisas simples bonitas funcionais e quando é você que faz então isso para mim é um luxo sabe que você fala eu que fiz eu que fiz e olha aqui o luxo com sobra de madeira da obra aqui esse bar é que a gente não tinha olha que ele olha sabe que os materiais daqui de trancoso a taubilha a piaçava só reaproveitando tudo né sim e aqui ó não gente olha aqui é uma mistura de estilos isso daqui é a coisa que eu mais estou apaixonado gente uma cadeirinha pequenininha para você sentar na mesa assim a mesa de centro tá vendo então você fica em volta ontem a gente ficou sentado assim à noite fiquei apaixonado que isso aqui você vai ter que me dizer aonde compras essas cadeirinhas aqui em trancoso porque tem um cara que é de tudo para todos é o nome da loja dele de tudo para todos que você possa imaginar que legal gosto mas você tem que garimpar né é sempre mas o bom é garimpar é aí que tá a graça né gente que tal essa samambaia aqui nessa olha que legal se já tinham visto gente o pé de entender olha que lindo cheio de samambaia em volta agora sim ontem você me falou desses cocos me conta aí é você tem um coqueiro em casa gente é verdade e aí ele pega abre e você fresco ele é tão fresquinho tão fresquinho gente que hoje quando eu eu tomei tinha parecia que estava tomando água com gás é uma coisa impressionante doce isso é luxo mesmo que a gente tá perdendo isso né a gente não tá dando valor para isso no dia a dia tem as plantas em volta tem o verde se conectar pés descalços olha ela gente é simples simples isso para mim é um luxo para você conseguir ser simples e olha aqui isso cadeiras de costela de adão os vazinhos uns 20 anos e você já tinha ela em são paulo olha que demais agora a gente sabe quem fez todo esse trabalho nas mesas e ela conta como você fez mostra para gente aí então quer que eu pegue quero eu amo spray gente para poder fazer do passa você mesmo né gente olha o tamanho da caminha do salim e agora olha o salim 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 olha o tamanho dele gente ele é quase um cavalo a gente é um grande conta para gente então eu peguei esse jogo americano spray olha a ideia boa para você fazer é aí você tem que vir né ó esse é aquele jogo americano mais simples gente que você coloca e é esse como é que eu fiz ai eu fui fazendo assim esse entendeu aí vem o spray se eu tivesse mais seria mais fácil né mas eu vou quando chega aqui eu não ponho muito spray para não ficar aquela emenda tá vendo sim porque senão fica com a emenda e vou fazendo na mesa inteira ó e olha como ficou o efeito na mesa na hora de fazer de novo mas eu gosto quando fica assim envelhecido e olha que interessante que eles pegaram um cabo aqui de energia ligaram aqui você tem essas as luminárias sobre essa luz aqui melhor olha que legal mostra para gente ali dentro tudo aqui ó isso aqui por exemplo isso aqui vem da sua família provavelmente você tem origens libanesas e aqui é uma tipo uma lareira que a gente acende à noite quando está frio olha que estragou né ele era todo mundo mas a varia tem amaresia e estraga estraga e essa luminária espetacular de rosas aqui ó essa é linda minha filha que faz ela começou agora você é uma das primeiras ela ainda vai fazer outras é gruta flor o nome como é que é o nome gruta flor olha que lindo gente e aquelas almofadas todas coloridas o astral né flor colhida no lugar aqui no lugar e me conta aqui desse banquinho verde que eu sou louco do banquinho eu sou louco do banquinho eu quero às vezes eu vou nas lojas e eu vejo o banquinho as pessoas até me deram você tá brincando elas falam que banquinho mais lindo pode levar para você aí eu pinto né vocês que pintaram aqui olha que legal viu gente olha que ela tem meu livro é lindo esse aqui eu vou pintar vou pintar de um rosto eu gosto de pôr assim sabe? Sim amo adorei nunca tinha pensado em colocar na mesa de centro já gostei esse verdinho espetacular e aqui o que que tem aqui para dentro olha gente como ela usa renda é tipo um sofá uma toalha de ah tem muito gato aqui né quanto tempo você levou para fazer e deixar assim com a sua carinha ah todo dia né todo dia 10 anos que eu tô aqui não e não acabou não acabou e aqui eu que fiz também a cozinha porque tem os hóspedes que vem no final do ano ah você recebe muita gente aqui eu precisava de uma cozinha às vezes tem um que quer cozinhar com os amigos então eu fiz essa essa copa aqui aberta gente olha a mesa da pessoa olha aqui gente com loucinhas bem isso aqui é uma cabaça é uma cabaça olha que legal você coloca aqueles mosquinhos sabe? pode ser tipo uma queijeira também não pode? olha que ideia gente boa eu amo cabaça eu vou mostrar o pé de cabaça que a gente tem aqui socorro você tem um pé de cabaça? tenho que legal gente não peraí calma um minuto o que que é isso? esse lustre né? é me conta disso então esse é da Laila artista que mora aqui em Tramposo e ela faz tudo de garrafa reciclada tudo de garrafa pente você olha de longe você acha que é vidro colorido alguma coisa isso aqui é garrafinha aquela corta florzinha borboleta é muito linda ela é uma artista incrível ela é vocês que adoram fazer arte trabalha manual Laila? Acefe Acefe que ótimo nossa eu estou adorando eu quero que você mostre tudo agora pra gente onde que nós vamos agora? vamos lá na minha cabana ah e você vai mostrar sua cabana pra gente gente olha o espaço que nós estamos e esse jardim? é esse jardim foi nascendo né? o jardim tem que ter paciência pra fazer tem que seguir a vida né? não é assim simplesmente fazer e pronto ó gente você acha que ela pega coco fresco? ó é gente essa sua cabaninha essa é a minha olha a cor que cor que é essa você lembra? tipo tô até combinando com sua roupa é tipo vermelhos é de máquina eu adoro essas portas que abrem dois também gosto ai aqui é o meu minha cabaninha nossa vem cá você é uma pessoa colorida? eu gosto de coisas floridas estampadas gente do céu olha aqui e essa arara menina que você fez assim só pendurada com cordas é só ó tá vendo? simples você que criou também essa ideia? ai gente as vezes a gente tá procurando alguma coisa tão mais cara algum armário alguma coisa olha como ela fez corda uma madeira dá pra colocar prateleiras dá pra colocar prateleiras eu mostrei pra vocês isso no meu quarto rosa tô chocado com você tá? olha isso é você acha que eu gosto dela? você acha que eu gosto dela? não porque o mais legal gente roupa lisa ó é roupa lisa a gente veio eu tô aqui também fotografando uma série de casas pra Adriana e a gente tá hospedado na sua casa agora eu não imaginava que você era você é tipo a maior fã da Adriana né? desde que ela começou desde que ela começou né eu me identifiquei com a roupa dela você tinha comentado que a sua floricultura era do lado era do lado ai a gente ficou amigas daquela época e ela não quando eu conheci ela ela era tudo que eu queria de roupa solta é solta fluida colorida florida eu falei ela é minha estilista da vida agora uma coisa fica velhinha me vestindo com ela olha olha aqui gente que é um docel e olha isso aqui essa roupa de cama é linda né? que desbunde né? é maravilhosa mesmo rapê né? é olha que demais gente esse docel branco também é uma coisa né? e ficou maravilhoso com essa cama eu gosto de renda sabe? é isso você comprou aqui mesmo? é aqui as costureiras locais que fazem pra mim isso é tão legal né? você ter essa história local ai eu amo os baianos amo eles são muito bacanas são trabalhadores sabe? e aqui tem uma comunidade que eles são solícitos fazem tudo pra agradar a gente sabe? desde a hora que a gente chega é só sorriso né? só e eles são assim mesmo pelo amor de Deus pelo amor de Deus o que é aquilo ali? você vai botar isso na cabeça agora eu amo o que que é isso? as vezes as pessoas devem achar que eu sou louca eu adoro gente louca você acredita? que demais eu chego assim da onde que você fez isso? deixa eu ver se tem uma luz daqui melhor vem cá vira pra cá aqui ó quer que eu abra essa janela? tá bom assim o que que é isso? quem que fez pra você? a Fernanda né? que tem uma loja aqui que ela faz adornos pra cabeça e eu sempre gostei de adornos pra cabeça meu Deus que demais isso é eu gosto das flores sabe? eu sempre tô com uma flor na cabeça essa é tão antiga eu adoro mas essa é muito excêntrica né? eu apareço assim mesmo na sala tem que aparecer cara olha onde você tá onde você mora olha até o boné dela gente como é que é o boné dela você acha que ela é normal? acho e aqui aí você fez essa paredinha aqui no meio que separa o quarto a cama é do do resto do essa ideia é muito boa viu gente? pra quem tem pouco espaço ó olha como ela fez essa divisão e cresceu o ambiente ó simplesmente tá ali o quarto e aqui você tem essa área de de pia e tal e aqui dentro oi oi nossa senhora aqui é um banheiro? é ah tá aqui ó tem aqui o banheiro aqui essa pia feita com madeira tudo que eu não eu sou meio franca você furou a mesa é purei a mesa comprei esse dos índios qual você comprou dos índios? essas cubas de que que é isso? de madeira? madeira é olha que lindo gente lembra que eu mostrei pra vocês aqueles cabides que eu estou enlouquecido morrendo gritando são dos mesmos índios? são então preciso conhecer tem que fazer garimpo lá tem que fazer garimpo você acha que eu gosto de garimpo? é vamos conhecer mais? vamos gente que legal ó quando foi que eu te mostrei uma casa que a gente ficava rodando pela propriedade hein? nunca então a gente tá rodando aqui agora pra conhecer pelo menos algumas dessas casas nossa que lugar né gente? como é que eu posso vir num lugar desse e não dividir com vocês? não tem jeito né? a piscina eu quero que você me fale de duas coisas aqui na piscina vamos passar pela piscina? primeiro esse tecido aqui que você escolheu chita é uma chita comum, normal? aí gente olha o efeito que dá aqui é a casa grande é onde você mais fica também? não você fica naquela pequena eu gosto de ficar naquela minha e o Felipe fica na segunda que eu mostrei as vezes a gente dorme juntos mas cada um as vezes fica visita um ao outro gente o gatinho tá todo você tava fazendo faxina olha esse gatinho tá todo é onde você tava fazendo faxina que legal gente olha essa mesa dessa casa que é um tronco mesmo olha embaixo de um tipo de árvore isso é bem comum aqui em Trancor jura? olha que legal e olha que interessante gente é uma mesa que é encaixada olha tá vendo? nesse tronco uau essa casa eu já pus cor escura você colocou uma cor escura né? mostra pra gente o que pode mudar um pouco tem coisa muito clara durante o dia então as vezes é bom você por uma uma casa mais fechada porque tem pessoas que gostam de dormir bem no escuro então é agora assim você as vezes você dorme cada dia numa casa só pra falar ai quero experimentar então agora eu tô passando como eu falei eu vou receber as pessoas em janeiro então eu tô dormindo agora nessa pra ver tudo que falta você sente como uma hóspede mesmo como uma hóspede as vezes falta imagina tá tudo arrumado e ai não tem um abridor de molha por exemplo de vinho acabou tem que ter tudo você vê gente como é o cuidado né? olha de novo essa mesa que é linda a cozinha eu fiquei muito apaixonado na verdade até mostrei lá em casa essa história de ter esse suporte que pode ser de pratos de livros de receita muito legal essa pintura é uma pintura especial ou é tinta direto mesmo? não é caiado não? não é caiado é bonito mas dá muito trabalho de manutenção né? ai fica velha logo e ai é olha o gatinho perseguindo a gente ai gatinho é olha que máximo gente então essa aqui é a casa mais puxada pro marrom aquela igrejinha ali gente ó é a igrejinha daqui de Trancoso que é um dos pontos mais turísticos da cidade que sabe da Bahia né? é aqui tem os banheiros esses banheiros estão bem abertos também que é bem típico das casas de Trancoso daqui de Trancoso é sempre assim tem esses mais abertos é gente olha a situação você entra no banheiro ele é todo aberto é nossa e essa vegetação linda né? sabe o que? tá queimado? ah o que? as vezes tá chovendo ai eu tomo banho na chuva e entro pro chuveiro quente gente a natureza mesmo né? eu fico lá na chuva ai quando eu fico com frio eu entro pro chuveiro quente não tem não tem não tem viu gente? quando foi que vocês fizeram isso aí em São Paulo a gente não pode perder esse esse essa coisa natural que a gente curtir né? aqui o que? o quarto? aqui é não e sempre tem do céu gente opa a luz volta tem mosquito tem mosquito tem tudo e eu gosto de dormir com janela aberta e não é qualquer janela né? olha o tamanho dessa janela então eu preciso e as vezes eu ligo o ar mesmo e fico com a janela aberta e o ar pra poder dar aquele climinha gostoso né? isso é muito importante é e olha que cama maravilhosa menina e aqui outro banheiro esse banheiro bem rústico também nossa gente socorro pelo amor de deus olha esse banheiro que lindo e aquela obra de arte ali gente é olha que coisa linda onde você arranjou isso? ai gente eu achei nas minhas andanças sabe? nas minhas garimpadas você garimpeira? amo garimpar amo você compra coisas usadas assim também usadas eu adoro ainda mas quando alguém chega e fala gente que peça linda eu penso gente não imagina onde eu comprei isso as vezes eu ganho porque é tão ruinzinha a peça que eu escolho eu gosto de banquinho né? eu já vi então tem gente que me dá os banquinhos pode levar esse banquinho nem vou te cobrar eu amo e as vezes a pessoa não dá valor e é a coisa mais linda né? olha que legal mais uma vez gente ele todo é aberto pra natureza ficou lindo esse banheiro viu? nossa olha aqui o teto e tal olha o chuveiro gente que coisa mais fofa que vem lá de cima ai quero ver mais vamos lá vamos lá vir na casa oca agora? vamos ah e a casa azul né? aqui do lado é do lado é fica mais prático olha gente que incrível sempre tem uma florzinha isso aqui é uma coisa bem sua né? em qualquer lugar que a gente vê eu tinha uma floricultura antes de vir entendi então eu a flor é a alma na casa né? você sabe que eu achei super interessante você falando sobre essa história de não ser fácil né? a gente mudar de vida essa história mas é bonito a gente ver alguém assim que tem coragem porque o dia a dia não é fácil né? não mas sabe no começo você também tá vindo pra outro lugar né? você não conhece eu tinha muito medo de bichos a casa louca aqui do lado é vamos lá eu tinha medo de bichos como sapo, aranha aqui tem tudo isso né? hoje eu já perdi medo, cumprimento o sapo é você vai se adaptando mas foi uma escolha eu falo todo dia pro meu marido puxa que sorte quando você faz uma escolha e você não se arrepende né? porque as vezes você vai pra um lugar puxa não era o que eu imaginava trancoso não, nem falo senão vai vir querer todo mundo morar aqui aqui é um paraíso é um paraíso olha aqui se ela tá brincando ela tá falando de verdade essa daqui é uma casa oca você já vê que ela não é pintada ela tá toda de madeira você que fez? é a mais nova? é uma das últimas mas eu quero fazer mais uma casinha aí na árvore enquanto eu não fizer uma casinha na árvore eu não vou sossegar ai que demais você vai ter que voltar pra vir chamar casinha na árvore pode deixar que eu volto olha que linda vamos aumentar aqui a luz nossa e essa roupa de cama gente que segura tapete essa roupa de cama também é da Adriana Barre é olha aqui é olha aqui gente esse lustre que é aquele todo feito também que é da Laila de garrafa pet nossa como você é delicada né menina olha isso é bem também tem bem esse ritmo feminino eu misturo tudo você vê né eu não tenho medo de misturar eu ponho o tapete persa que eu herdei eu ponho outra peça que era antiga também eu misturo tudo e essa mistura que é bacana né é não tenho medo de ousar e aí ficou bonito pros meus olhos tá bom pra mim eu faço pra mim sabe sim e todo mundo ama né acho que todo mundo tem que fazer pra gente né é não pros outros aí gente vocês querem ver alguma coisa que tá todo mundo falando ai que luxo que pintura olha como tá tudo aqui nessa madeira tá vendo claro que aqui é um lugar quente né então você pode ter esse tipo de acabamento mas olha como ela deixou incrível ela pegou molduras antigas colocou aqui sempre tem um arranjinho de plantas de flor que você pega no quintal no jardim olha que era uma mesa também daquelas mineiras que foi transformada em pia e aqui o chuveiro completamente aberto já que a gente tá falando mais uma vez de um lugar quente olha que bacana né e o jardim ou seja você já parou pra pensar em ter esse jardim todo aberto no seu banheiro nossa tô impressionado aqui que linda e qual é a próxima casa vamos gente que agora eu quero ver tudo viu olha ela coloca banquinho gente em cima dos móveis e não no chão você tem uma ideia que você pode copiar hoje na sua casa gente são essas prateleiras feitas de corda e agora eu vou mostrar a coisa que eu estou mais apaixonado em toda a minha vida aqui são esses cabides olha isso gente da onde que é mesmo? é aqui perto de Porto Segura mas é o que que é? são de índios também? Cabralha é Cabralha tem tipo um shopping vai de índios são várias ocas olha aqui aqui tem a mesa que a gente vai tomar o café da manhã né daqui a pouco né tomar o café da manhã isso não gente muito lindo espero que vocês estejam gostando desse passeio aqui pela Casas da Vila onde eu estou ficando aqui em Trancoso e é a primeira vez que eu estou aqui então eu estou tão maravilhado quanto vocês em relação a esse estilo que a gente sempre ouve falar de Trancoso e é tudo verdade gente pessoal aqui gosta de decoração mas é uma decoração que você vê que são com elementos muito mais simples do que a gente imaginava e para mim isso foi um super aprendizado e eu estou muito feliz de poder te mostrar isso e eu estou feliz de você ter vindo aqui muito obrigado por esse carinho por me receber aqui por abrir as portas e deixar a gente mostrar tudo obrigado a vocês né e eu espero que vocês estejam gostando pode dar o seu Instagram sim Casas da Vila Casas da Vila gente segue aqui ó Casas da Vila que daí vocês vão ficar vendo inclusive as fotos que eu estou fazendo aqui que são fotos muito legais também e estando em Trancoso tem que pensar passar aqui é tá muito obrigado por essa companhia e agora a gente vai fazer o que? tomar café da manhã tomar café da manhã e não é qualquer café da manhã não olha isso aqui ó tchau gente obrigado obrigado eeaaa eeaaa Legenda Adriana Zanotto